A quem tá aqui? A quem tá aqui? Eu acho que eu sou pequenininho Eu acho que eu sou pequenininho Eu acho Vai lá, vai lá, vai Cheguei! Gente, eu preciso tomar cuidado agora porque eu sou uma pessoa microfonada Gente, tô pra fazer esse vídeo pra vocês há muito tempo Mas eu queria explicar direitinho, mostrar pra vocês um pouquinho Então vamos por partes Antes de tudo eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, tá bom? Pra você ficar pertinho de mim O vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre o início da gravidez Sobre as transformações, sobre coisas que eu senti Sobre coisinhas que ocorreram E se você ainda não viu o vídeo que eu anunciei, minha gravidez Tudo direitinho, eu vou deixar aqui no box de informações também, tá bom? E se você tem Instagram também Se você não tem baixo aplicativo aí no Instagram Porque lá a gente vai ficar mais pertinho durante a semana Aqui tem vídeo terça, quinta, sábado e domingo E quando não tem vídeo aqui, eu estou no Instagram todo dia Fazendo stories pra vocês, mostrando tudo, tá bom? Vamos começar? Chega de enrolar Bom, antes de tudo vamos falar primeiro das primeiras semanas, né? Não adianta falar dos primeiros meses antes de falar das semanas Eu nas primeiras semanas eu só tive o efeito colateral do remédio, né? Porque quem acompanhou tudinho viu que eu fiz FIV, fertilização in vitro Então eu só tive os efeitos colaterais do remédio Que foi espinha, irritabilidade, ficava meio sensível e tal Isso também já é um pouco de sintoma da gravidez Então assim, eu tive mais os sintomas do remédio mesmo E eu lembro que no dia 26 de dezembro, logo depois do Natal Eu fiz um ensaio muito incrível Que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo E gente, dá pra acreditar que eu já estava grávida ali de... Eu vou botar as semanas aí porque eu não lembro ao certo Mas eu já estava grávida E eu estava me sentindo ótima Com uma disposição incrível pra fazer tudo Eu estava lá fazendo as fotos Não tive nenhuma mudança no meu corpo, não tive nada Então assim, digamos que as três primeiras semanas estava tudo ok Até chegar a quarta semana Se você está na quarta semana Ouça bem o que eu vou falar pra você No dia 31 de dezembro Acho que eu te contei isso no outro vídeo Mas aqui como é específico das semanas Eu queria contar pra vocês No dia 31 de dezembro começou o meu enjoo Estava todo mundo feliz aqui nessa casa pra comer a ceia de ano novo E eu estava o quê? Enjoada Começou o meu enjoo e eu fiquei completamente... Tinha bacalhau, tinha tender, tinha pudim, tinha tudo Eu podia ser o que fosse, olhar, ficar assim Que nojo! E daí foi piorando, né? Quatro semanas, cinco semanas, seis semanas E o enjoo foi piorando Eu lembro que eu fiz um vídeo quando eu entrei na sétima semana Falando dos enjooes Que eu estava bem enjoada Mas que eu estava muito feliz Porque quem é mamãezinha tentante Sabe que, assim, qualquer sintoma que você sentir Diferente da gravidez É muito feliz, gente Hello, gente Ai, eu estou feliz Vocês não imaginam o quanto eu estou feliz Acho que vocês não tem noção do quanto eu estou feliz E louca pra contar logo Pra todo mundo Não vai ter que esperar, né? Eu vim contar pra vocês um pouquinho dos sintomas que eu estou sentindo Eu estou com dois meses e total de... Eu entrei na sétima semana agora Eu estou muito enjoada Muito enjoada Muito, muito, muito Eu fui tentar fazer minha própria comida hoje Porque o Diego não estava em casa E eu não consegui Porque na hora que eu estava cortando a carne Eu fiquei assim... Muito enjoo E uma dica que eu dou pra quem estiver gravidinho E estiver sofrendo com enjoo É você tentar comer uma coisinha que seja De três, três horas Beliz com um biscoitinho de polvilho Com uma banana Que o seu estômago sempre com alguma coisinha Ele enjoa menos Quando eu fico mais tempo sem comer Porque vontade eu não estou tendo Então quando eu fico sem comer Eu fico mais enjoada Mas é isso Mas está valendo muito a pena Cada minuto de enjoinho Eu ficava mal com o enjoo Mas o dia que eu não senti o enjoo Eu ficava assim Meu Deus do céu, cadê o enjoo? Eu quero enjoar Porque a gente quer sentir todos os sintomas A gente quer sentir o enjoo A gente quer sentir a irritabilidade A gente quer sentir aquela coisa mais sensível A gente quer sentir tudo Então assim Eu lembro que eu fiz esse vídeo com sete semanas E eu estava radiante Muito, muito, muito feliz E muito ansiosa Porque eu ia fazer a ultra com oito semanas E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Gente, eu vou fazer a segunda ultra agora A gente está aqui numa euforia Porque, né Mas eu conto pra vocês É muita, muita, muita emoção Então a gente vai fazer a segunda ultra agora E eu estou ansioso Coraçãozinho batendo Tá vendo ali? Né Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui A cabecinha É, a cabeça O corpinho Olha aqui E aqui o coraçãozinho Aqui o corpinho Já entrou O pezinho Dá pra começar Você já deu o grosso Eu acho que foi dois começando a formar É É É muito aqui Descanso Tá vendo o coração? É Tá vendo o carocisto? É, é o carocisto quanto você merece, o que aconteceu? Gente, deixa eu contar pra vocês. Hoje é a nossa primeira consulta... Hoje é a nossa primeira consulta do pré-natal. Ela tava fugindo porque ela não quer aparecer. Ela fez a minha primeira ultra, cara. O que você falou hoje? Que meu neném tá grandinho, né? Tá lindo. Bom, mas continuando, gente. O médico que eu escolhi pra fazer meu pré-natal é o Dr. Paulo Galo. Pera aí, deixa eu mostrar ele pra vocês. Vou ter que mostrar ele pertinho, pera aí. Dr. Paulo me conhece, já cuida de mim desde que eu tinha 18 anos. Você lembra disso? Lembro. Eu tô ficando velha, cara. Eu tô com 35. Tem noção disso? Gente, já tenho 35? Não fala isso não, finge que ele é 15. E ele que tá fazendo meu pré-natal. 17 anos, já tá tudo isso. A gente tá muito velha. Caramba. Ela tá envelhecendo, eu tô novinha. Ah, isso aí. Garotão ela, garotão. E a gente tá aqui na Clínica Vida, e agora a gente tá iniciando o nosso pré-natal. Quando eu fiz a Ultra de 8 semanas, eu assim, eu posso falar pra vocês que essas primeiras semanas até a oitava semana, eu não senti nada de mais assim, fora a ansiedade, né? Porque enquanto você não completa as 13 semanas, que no caso, teoricamente, é quando você fecha o ciclo do primeiro trimestre, que é o de risco, né? Que falam. Eu tava muito ansiosa. Eu queria fazer a Ultra toda semana, se deixasse. Queria ouvir o coraçãozinho do bebê toda semana. E aí, quando eu fui fazer a Ultra de 8 semanas, eu fiquei muito feliz, porque eu vi o coraçãozinho, eu vi a mãozinha se formando, eu vi a cabecinha, a primeira vez, assim, foi muito, muito... Ai, muito aliviante, se existe essa palavra. Não existe essa palavra, Marcelo? Eu fiquei muito aliviada. E daí, eu fui pra Nova York mais tranquila, né? Porque eu já tinha feito a Ultra, eu falei, tá tudo bem, vamos viajar, o médico liberou tudo, fui pra Nova York. Em Nova York, eu me senti muito mal, porque tava frio, tava neve. E aí, como a gente andava muito, né? Caminhava normal, não andava muito. Caminhava normal pros lugares. Eu comecei a sentir muita cólica, e nesse dia, eu me senti muito culpada, porque... Eu sabia que eu tava grávida, eu poderia ter negado o trabalho, né? Mas eu falei assim, não, eu vou. Eu sou trabalhadeira, eu sou batalhadora, eu sou brasileira, eu não desisto nunca. E uma das pessoas da equipe sabia que eu tava grávida, né? Que era a Aline, fofíssima. Depois eu acabei contando pra mais três pessoas, eu acho, da equipe, pra poder o pessoal entender o que tava acontecendo. E aí, todo mundo super me abraçou. Enfim, mas lá em Nova York, eu fiquei sabendo, que eu não sabia, inclusive fica a dica pra você, mamãe, se você está pretendendo viajar pra neve, que uma caminhada na neve, significa uma corrida. Porque o seu corpo está gastando mais energia, seu corpo tá querendo se aquecer, então ele tá gastando mais energia. Então, por isso que eu passei mal. Aí, lá, eu mandei mensagem pro meu médico, e o médico falou assim, olha, uma caminhada equivale a uma corrida. Então, por favor, faça repouso. Aí, nesse dia, eu fiz o meu trabalho que eu tinha que fazer, e as fotos. Tudo lindo, como vocês podem ver aí, que eu vou deixar umas fotos pra vocês lá da São Deodora. E daí, fui pro hotel, dormi esse dia inteiro. Depois que eu fiz esse repouso, eu melhorei, não passei mais mal, não tive enjoo. Acho que eu tive enjoo só uma vez. Mas foi porque eles botaram polvo, foram comer polvo na minha frente. E daí, foi tudo bem, voltei pro Brasil, tinha pré-natal. Daí, foi quando o meu médico já passou todas as vitaminas, porque eu sou uma pessoa que vive com anemia, né? Olha quanto remédio. Sai daí, pera logo. O Paulo me passou umas vitaminas e um creme pra previnistria, que custou 122 reais. E o Diego já comprou tudinho e eu já tomei. Tem que tomar depois de café da manhã. Mas, graças a Deus, eu fiz exame de sangue, não tava com anemia, não tava com nada. Então, assim, eu não tive nenhuma intercorrência, não tive nada demais. Fora os enjooes mesmo. O sono que dá, né, meus amigos? Que sono é esse? Daí, eu comecei a sentir também que eu comecei a ficar mais avoada. Ele tá olhando aí, tá prestando sono do que eu tô falando. Eu comecei a sentir que eu tava mais avoada, que eu tava mais desligada. Daí, no aplicativo que eu baixei, que eu acompanho todos os sintomas da gravidez... Ei! Não pode! Tá fazendo bagunça, cara. Não dá. Eu não posso gravar vídeo, não. Olha aqui, tá? Toca aqui. Toca aqui, bem alto. Dei, eu nem sei se eu voltei a falar, mas enfim, negócio da anemia, que eu vivo com anemia, porque o perna longa começou a latir. Essa era uma das coisas que eu tava ansiosa pra tomar vitaminas, que falam que Grazia toma muitas vitaminas. Eu tava ansiosa pra ele passar mais vitamina. Tava nervosa. E daí, teve um dia que eu tive um sustinho, que foi assim... Eu não lembro exatamente qual foi a semana. Deixa eu ver aqui certinho, porque eu mandei mensagem pro médico. Foi por volta de 12 semanas, mais ou menos. Eu fui fazer xixi e aí, quando eu fui me limpar, né? Me secar, eu vi que saiu um papel com um pouquinho de... Não era sangue, mas era tipo meio rosado, sabe? E eu fiquei muito preocupada, porque eu já achei que poderia ser só um sangramento. Gente... Ai! São muitas emoções que você passa na gravidez. E daí, eu mandei mensagem pro meu médico, ele falou que provavelmente esse sangramento não era sangramento, na verdade. E o meu foi uma coisa assim, bem rosadinha. Logo depois no próximo xixi, nem saiu mais. Eu fiquei super feliz. E dá muita cólica! Meu Deus do céu! Por volta de 6, 7 semanas, você sente uma cólica, cólica. Eu senti a cólica quase todos os dias. É aquela cólica que às vezes dói muito. Você não pode tomar remédio assim fora buscopan. É uma cólica normal. Significa que o seu embrãozinho, né? Tá se implantando direitinho lá no útero. Tá crescendo. E é normal você sentir cólica. É normal você sentir essas pressõezinhas que sente na barriga. Eu tô sentindo muita pressãozinha na barriga. É óbvio que se for uma coisa que tá te incomodando muito, você tem que procurar o médico, mas é normal sentir um pouquinho de cólica. É normal você sentir uma pressãozinha na barriga. Um dos sintomas que não acredito que seja só por causa dos remédios, mas acho que boa parte deles seja por causa dos hormônios, né? Eu recebi muitas mensagens de gravidinhas falando que teve na gravidez que aumentou muito. São as espinhas. Gente, hoje tô entrando em oito semanas de gravidez. E meu rosto tá assim, olha. Voltaram as minhas espinhas todas. Mas é por um bom motivo. Gente, eu estava muito mais voltada de espinha do que eu tô hoje. Agora eu tô mais com mancha, porque às vezes a gente dá aquela futucada básica. Mas eu tô com bastante mancha, mas não tô com aquela aquela inflamação que eu tava. Eu tava com muita inflamação e... Bom, daí foi isso que eu senti nos primeiros três meses. Não tive nada demais, como vocês podem ver. Foi só a mesma questão do enjoo, que foi batata. Com 12 semanas meu enjoo passou, eu fiquei super bem. E quando eu fui fazer meu pré-natal de 14 semanas eu fui pesar. E daí eu tinha engordado dois quilos. Um quilo e oitocentos, né? Quase dois quilos. Sendo que não tinha nem tinha... Acabado de completar três semanas que eu tinha feito pré-natal. Tive que antecipar minha consulta, porque eu ia viajar. Então eu fiz pré-natal sem completar o mês. E aí o médico falou, peraí. Você tem que engordar de um a um quilo e meio por mês. Tem três semanas que tu já engordou quase dois. Tem alguma coisa errada, né? A gente vim pro pré-natal hoje, tem 14 semanas, faz 15 amanhã e vou fazer a pior parte do dia pesar. Olha, mas eu estou com uma barriga cheia de xixiras que vai cortar mais um tempo. Já quer ir, mãe? Pode ir. Não quero desculpa não. Não, não. Muito cara de salva. Depois do sexto mês eu não quero mais sem viagem não. Não, mas agora. Cada semana tu tá num lugar. Esse ganho vai nascer no avião, velho. Vai me ligar assim ó. Dá falta no trabalho. Tá começando a contrair? Eu tenho que pegar o avô. Vamos comigo? Ai meu Deus. Aí o almoço ajuda. Quanto é que tava na última vez? 60 e alguma coisa fez, eu acho. 3? Já passou disso muito, né? Muito não. 65.200. Não. Fala pra balança. Fala pra balança que tem com 65.200. Ela que tá te comprometendo. 65.200. Vamos ver como é que tava. Sério? 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 Sério, sério. Vou colocar na água, hein? Tá a sanção do meu irmão. Tá dando pra mim vendo. Ele não deu pressão depois de você. Depois de um retorno atrás dele. Agora está dando a ribeira. Melhorou? Agora está legal. Então, ele mandou eu procurar a nutricionista, procurei a Lidiane Santana, que é a minha nutre. Ela faz todo um cardápio, toda uma preparação pra gravidinha, não é dieta, mas são coisas saudáveis, coisas que eu posso comer. E daí eu comecei a mexer no meu cardápio, mas tem muito aquela questão da vontade. Como eu não tô mais enjoada, agora eu tô sentindo muita fome. Então, assim, eu não fico me privando tanto. Se eu tiver com vontade, eu como, entendeu? Porque a boca foi feita pra comer. Mas tô cuidando, porque não pode, né? Tem o risco de diabetes gestacional. Inclusive, meu médico falou que ia. Eu tô ferrada, porque eu vou viajar pros Estados Unidos agora, eu preciso controlar essa minha boca. Ele disse que se na próxima consulta do pré-natal eu tiver engordado 2kg de novo, ou por volta de sua, até mais que isso, ele vai me passar o controle de diabetes gestacional. Um exame que ele falou que é bem chato, que tem que ficar esperando, colher sangue, não sei o quê. Porque pode ser que realmente eu esteja engordando por questão de diabetes gestacional, que eu não acredito, gente. Eu acredito que essas três semanas que eu engordei muito foi carnaval. Eu tô comi churros. E pizza. E muita besteira. Mas eu tô controlando minha alimentação, assim, tentando comer coisas saudáveis, frutas e tal. E eu não tô sentindo que eu estou comendo mais do que eu comia. Eu tô sentindo que eu tô comendo a mesma coisa, acredito. Mas antes eu pulava algumas refeições, conseguia fazer dieta, mais dieta assim. Mas não tô fazendo dieta, então eu tô comendo as refeições certinhas. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. E antes de dormir eu ainda tomo iogurte, ou então um mingau, ou então um suco, alguma coisa. Que dá uma fominha, né? A fome da grávida é aquela coisa que tu não consegue segurar, não. Dá um furo no estômago, assim, que tu tem que comer. Outra coisa que eu queria falar pra vocês desses, né, desses primeiros meses da gravidez. A gente fica muito ansiosa, porque o bebê não mexe ainda, né? Então o bebê começou a mexer, eu vou falar sobre isso com vocês. Começou agora com 16 semanas, 16 pra 17 semanas. Então tá muito recente, ele mexe assim, bem devagarzinho. Então quando eu tô bem quietinho assim, ele mexe. E daí às vezes eu fico, bebezinho, você vai mexer de novo? Aí às vezes ele mexe de novo, às vezes ele não mexe de novo. É muito, muito pequenininho ainda, né? Então assim, a gente fica muito ansiosa, querendo fazer ultra, querendo ouvir o coração, querendo saber se é tudo bem. E daí a Isa, que é uma fofa, que é uma fã minha, que acabou se tornando uma amiga, que é do fã clube Vaquinhas Gostosas. Ela me mandou aqui pra casa um aparelho de ouvir coração, que vocês já devem ter visto, que eu mostrei lá no Stories. E eu achava que esse aparelho deveria ser caríssimo, né? Porque eu falei, meu Deus, ela gastou dinheiro, meu Deus do céu! Mas eu vi que não é tão caro assim, é um preço acessível. E todo mundo pode ter, isso vai trazer muita paz pro seu coração, porque é muito bom, você ainda tem um mês pra comprar consulta pra Natal. Depois você tem mais não sei quanto tempo pra você fazer outra. Você tem um aparelhinho que você pode ouvir o coraçãozinho, quando você quiser, é muito confortante. Então fica aí minha dica pra você. Esse aparelhinho não é público, tá? Eu ganhei de presente, eu tô criando dessa dica aqui, ó. Dica de amiga aqui. E agora, mais recente, não menos importante, completei 17 semanas, exatamente ontem. Fiquei muito feliz, porque ontem eu senti o bebê mexer demais, mexer demais, mexeu muito, mexeu. Botei a mão, consegui sentir na minha mão, aí toda vez que o Diego vai botar a mão, o bebê fala que não vai mexer. Eu falo, não vou mexer não, só quero mexer pra minha mãe no momento. Toda vez que o Diego vai botar a mão, o bebê para de mexer. Mas eu, toda vez que eu tô assim, eu começo a sentir que ele tá mexendo, eu boto a mão e ele mexe de novo. Tô muito ansiosa, porque o chá revelação vai ser no sábado, então a gente vai saber o sexo finalmente. Daí, hoje, a gente fez ultra, uma ultra normal, né? A gente tentou fazer a morfológica, mas é por volta de 20 a 22 semanas. Então, já marquei minha morfológica, mas vou fazer, mas fiz uma ultra normal hoje. Daí, eu vi o coraçãozinho, vi que tava tudo bem. O bebezinho tá com quase 300 gramas, tá com tamanho de 18 semanas, apesar de estar com 17. E vi a cabecinha, vi que tava dormindo com a mãozinha assim. Bom dia, gente. Bom dia. Que horas são, amor? Tá bom. Tá saindo todas as ruas pra eu gravar o meu vlog. Eu sou empenhada, né? Pessoa peada do YouTube. Que horas são? 5 de manhã. 5 de manhã. Já vai se acostumando. Porque o nanuzinho vai acordar essas horas. Se ele for até essas horas, pode acordar 3, pode acordar 2. Ele vai acordar, é. 9 da manhã. Gente, bom dia. Bom dia, estamos indo fazer ultra. Dia de ultra a gente fica com ó. Eu nem dormi direito, gente. Toda vez que tem ultra, eu não durmo. Eu fico ansiosa. Estou indo agora fazer ultra. 5h35 da manhã. Vou mostrar pra vocês que ainda tá escutando. Olha, cheio de neblina. Já chegamos no laboratório e eu falei, qual foi a missão que eu dei pra você, amor? Comprar um pão e um café. Ai, gente, dá uma fome. Eu falei, amor, por favor, come um pão. Eu quero um pão. Adoçou? Eu trouxe mais um. E você... Ah, por favor, mais um. Por favor, tá meio sem graça. Sua viada. Nossa, por isso. O médico vai chegar ali na hora e vai fazer assim. O seu médico sabe sempre comer isso. Não, pode comer bom, sabe disso, né? Só oi. Ai, gente, é uma situação assim muito incrível. Muito, 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 muito incrível. Eu não tenho palavras. Daí quando a gente saiu lá da consulta, o que a gente fez? A gente foi no shopping. Ah, muito legal. Ai, gente. Diz que dá acordar 5h da manhã. Agora já fizemos a outra. Agora a gente vai no shopping pro dia comprar uma roupinha pra ele puxar. Eu tenho roupa. Porque senão ele vai de calçadinho. Eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa, mas você não vai com o look que eu falei. Eu quero que você vá com o look bonitinho que eu falei pra gente tirar fotinho. De branquinho. Então a gente vai passar lá. Vamos comprar um travesseiro de gravidinha também, porque minha barriga está começando a pesar de lado. E eu estou ficando meio sem posição. Então nós vamos comprar um travesseirinho de gestão. A gente vai me sentar já. E é isso. A gente ia na Zara, mas a gente achou na Ceia por R$69,00 uma bermuda branca. É, eu prefiro pagar mais barato. Quanto foi sua bermuda? R$10,99. E a blusa você vai usar qual mesmo? É que eu vi a tem lá que eu comprei há três anos atrás. Gente, não muda. Ele falou assim, eu vou usar a blusa que eu já tenho em casa. Não, a blusa branca. Pra que que eu vou comprar um travesseiro de novo? Eu falei, meu Deus, Diego. É o chá de revelação do seu bebê, Diego. Sabe quantas vezes eu usei a blusa? Sabe quantas vezes eu usei a blusa? Quantas? Duas. Duas vezes. Mas ela usou. Paguei uma grana naquela blusa. É, aquela blusa ali é caro, mano. Acho que foi R$29,99. Daí, resumindo, voltamos do shopping. Ele conseguiu comprar essa bermuda aí na promoção da CA. Daí a gente, na volta, passou na casa da Raca pra deixar o resultado do exame na casa dela. Olha a gambiarra. Olha ali. Olha lá. A gente fez ultra, essa confirma... Davi! É a confirmação do teste do sexo. Olha lá, vim trazer pra ela, grampeadinho. Acordou! É, mas a intimidade é uma merda, né? Olha, fiz a ultra. Ele trouxe fechadinho pra você, viu? Cara, eu falei, Daniela, não te coro, não? É diferente, aí eu vou morrer. Mandei... Eu mandei ela abrir pra conferir, porque já precisa ser diferente. É a última folha. Última folha que ela... Ela até perguntou se queria que grampeasse, eu falei que não. É a mesma coisa? Ó, Davi! Tchau! Eu fiz a sexagem fetal, que é um exame que você pode fazer entre 8 e 11 semanas, se eu não me engano. Você faz esse exame e consegue ver o sexo antes mesmo de apontar no ultrassom. Quando eu entrei na sala do ultrassom, eu falei assim pro médico, olha, eu tô fazendo essa revelação sábado, então eu não quero ver o sexo. Quando você for mostrar, você me avisa. Ele falou, então eu te aviso. Aí quando ele foi mostrar, ele falou assim, olha, fecha os olhos agora, que eu vou ter que fazer a marcação aqui. E daí o Diego fechou o olho, eu fechei o olho, a gente fechou o olhinho, ninguém viu nada, ele fez a marcação. Quando acabou o exame, ele me deu o exame em pressa, com o pendrive, tudo direitinho, botei no saco, grampeei e levei pra casa da Raca. Fiz uns stories na casa da Raca, fui confirmar se o resultado tinha batido com a sexagem, porque imagina se não tivesse batido, gente? Tudo certo, entreguei pra Raca, não abri, tá tudo na parte, assim, eu estou aqui ansiosa porque o chá revelação é no sábado. Então, enfim, convido vocês a estarem comigo aqui, acompanhar com a gente esse momento. Poderia ter já feito esse chá desde o início do mês, mas não bateu com a minha agenda, não bateu com a agenda da Raca, então não deu nada certo. Por isso a gente deixou pro final do mês, já poderia ter feito esse chá. Mas o chá vai ser sábado agora, dia 30, a Raca que tá organizando tudo, ela tá gravando os preparativos, que vai estar tudo no canal dela depois. Vai ter o vídeo oficial, com o resultado no domingo, então não deixe de assistir o vídeo domingo, tá bom? Sábado eu vou curtir o chá, não vai ter live, decidi que não vai ter live, porque a gente tem que curtir o momento, eu não quero estar preocupada se a live vai funcionar. Quero estar lá curtindo a minha família, meus amigos, pouquíssimos amigos, então eu quero curtir, não fazer live, não fica triste comigo, tá bom? Queria só contar um pouquinho pra vocês como foram essas primeiras semanas, os primeiros meses. Eu vou botar umas fotinhos aí que eu tirei, eu achava que eu tava com barriga, com seis semanas, eu tava com barriga, agora que eu tô com barriga e nem tô, porque ainda vai crescer mais ainda. Queria dizer que eu tô muito, muito, muito grata a Deus, muito, 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 acho que eu vou falar isso em todos os vídeos, a gente tá radiante assim, eu tenho muitas novidades pra contar pra vocês ainda, sobre o quartinho, tem muita coisa ainda pra contar pra você, mas não posso contar agora. Mas eu tô muito, muito, muito grata a Deus por tudo isso, tô muito feliz. E queria agradecer a vocês por estarem aqui acompanhando a gente. Eu tô tentando mesclar o conteúdo do canal pra não ficar só coisa de bebê, tá? Não me matem. Mas vocês me pediram muito de hora da gravidez, então começa hoje o diário da gravidez do Baby Hagley. Mas é isso, deixa a sugestão de vídeo aí se vocês querem que eu grave, tá bom? Não precisa ser só de bebê não, pode ser de outras coisas, deixa aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo pra vocês também. Posso gravar vídeo respondendo perguntas. Clique em gostei nesse vídeo se você gostou, se tiver alguma dúvida, como eu falei, comenta aí. Se inscreve no canal pra gente ficar aqui, ó, pertinho, pra gente... Abra seu microfone? Tô de parabéns, Marcelo, agora, microfonado? Até que enfim! Doeu o seu ouvido? Tá aqui, ó, pertinho, minha gente. Oh, minha massa! Tá bom? E é isso. Ah, não, me segue lá no Instagram, Evelyn Hagley, momentos de abar também. Evelyn Hagley, momentos de abar são meus Instagrams doidos. E é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E tá aí, ó. E aí, ó!